Veja que pena essa moça bonita que ainda acredita que sabe o que quer Calou-se acanhada num canto parado num ponto manter perdido o olhar Pensa na vida, paixão infinita que desde pequena sente por viver Tem tanto querer, mas há de entender, tem tempo pra tudo iluminar Deixa de uma vez de ser só passageira Do rumo que leva a sua ambição Deixa de pensar que tudo é brincadeira Acho que isso é síndrome de pedra Acho que isso é síndrome de pedra A força total pro meio do nada vai contrariada Pelo que não é como é esperável Decide ser livre, leva e solta longe do que será velho Sente parte integrante do tron, tesoura de conforto é uma pedra Não vê quem não quer, abre o olho, mulher Tem tempo pra tudo iluminar Tem tempo pra tudo iluminar Tem tempo pra tudo iluminar Deixa de uma vez de ser só passageira Do rumo que leva a sua ambição Deixa de pensar que tudo é brincadeira Acho que isso é síndrome de pedra Não quer crescer Acho que isso é síndrome de pedra Pã, 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 não quer crescer Acho que isso é síndrome de velho Acho que isso é síndrome de velho Acho que isso é síndrome Acho que isso é síndrome Acho que pena essa moça bonita que ainda acredita Que sabe o que é a calça ganhada num canto parado No ponto, mantendo perdido o olhar Pensa na pista, paixão infinita que desde pequena sente por viver Tem tanto querer, mas há de entender Tem tempo pra tudo, menina